Segunda-feira, sete e meia da noite, pontualmente, já estamos aqui para mais um Conexão. E aí, como é que foi o final de semana? Descansou? Quero saber do Chapolin. Oi, Chapolin, tudo bem? Tudo ótimo, Luciana. Descansou bem o final de semana? Descansei, foi muito bom. Semana passada eu estive gravando a próxima temporada do Código Aberto, vou aproveitar aqui já para divulgar, a gente vai abordar o tema do discipulado, que é um tema super interessante, a gente acredita muito nesse assunto, então, no trimestre que vem, começa a partir de janeiro, uma nova lição, um novo trimestre, uma nova temporada do Código Aberto e do Lições da Bíblia também, a gente abordando o tema do discipulado. Muito bom, então fique esperto aí, ano que vem, discipulado, tema da lição da Escola Sabatina e olha só, você pode participar com a gente, twittar através do nosso arroba PG Conexão, usa a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento, lembre de tirar o acento e lembre de usar a hashtag também, porque senão não é um presente, né? Não ganha, Luciana. E hoje tem muitos prêmios aqui, ó, tem um, tem muitos prêmios, tem um. Aqui o DVD, tem mais, tem prêmios, olha aqui, ó. Não pode faltar a camiseta, sem camiseta do Conexão ninguém participa. O pessoal, Luciana, eu estou sentindo que eles estão participando mais pela camiseta do que pela gente, viu, Luciana? Não, que é isso, Chapolin. Será que eu estou enganado, gente? Não, não, eu acho. Se não tiver a prêmio, então, vai estar todo mundo conectado com a gente hoje? Responde pelo Twitter, né? Responde pelo nosso Twitter, arroba PG Conexão e você pode ganhar esse lindo DVD, novo DVD aqui da gravadora Novo Tempo, DVD Adoradores, lançamento daqui da gravadora e pode ser seu. É só participar com a gente, com arroba PG Conexão, com a hashtag Conexão e você pode levar esse lindo DVD e também, o que mais, Luciana? Olha só, estou segurando aqui a nossa camisa, a camiseta do Conexão. Você pode participar através do nosso Facebook também, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial está aparecendo aqui na sua tela. Curte a nossa página, interage sobre o tema de hoje, manda suas perguntas, dá sua opinião e aí você pode sim ganhar o presente aqui, a camiseta do Conexão ou o DVD, não é isso? A polinha adoradora, esquece a polinha. Estou aqui, dona... Está conseguindo o microfone? Não, estou conhecendo esse microfone novo aqui, que eu achei bonito. E quando você conhece o microfone, olha só. Estou pronto já, Luciana. Posso falar do nosso estudo bíblico, então? Com certeza. Inclusive, esse estudo bíblico aí, Luciana, cuidado, vai quebrar o nosso iPad aí. Esse estudo bíblico... Vai falando aí que eu seguro. Tem a Lídia Mesquita. A Lídia Mesquita é uma twitteira que está sempre conectada com a gente, sempre participando e ela foi, eu acho, uma das primeiras a receber esse estudo bíblico, ela já fez o estudo, já leu inteirinho. Lídia, participa com a gente hoje, já preencheu tudo, já fez o seu cadastro no nosso blog, preencheu tudo certinho. Pastor Ariuto, como é que faz? Se a pessoa quiser ganhar aqueles três CDs maravilhosos lá, o que tem que fazer, pastor? Olá, Chapolinha. Lembrando... Já apresento, já não convido. Eu sempre apresento. Chapolinha sempre interage antes que eu convido. Não, é que assim, o pastor Ariuto, ele é responsável, além de ser apresentador do Lições, do Bíblia Fácil, ele também cuida da Escola Bíblica, que é um setor aqui da Novo Tempo responsável por atender vocês que ligam aqui pra gente. Exatamente. Então a gente envia aqui esses cursos bíblicos, como esse aqui, o Resgate da Verdade. Quando a gente começou a falar do estudo bíblico, ele abriu um sorrisão. É, eu fico feliz com isso, né? Você está sintonizado no programa, percebe que a Novo Tempo envia esses cursos. Para vocês terem uma ideia, são 500 cursos todos os dias que nós enviamos aqui da Novo Tempo. Então você que pediu o curso Resgate da Verdade, você vai ver que vai acompanhando ele uma folha, um questionário. Você precisa então, com esse questionário, acessar então o endereço que foi colocado ali, que é novotempo.com.br resgate e lá vai estar de uma forma online o mesmo questionário que você recebeu impresso. Aí você então responde lá no site, novotempo.com.br resgate e então se você acertar mais de 70% do questionário, você vai poder escolher um CD de áudio da gravadora Novo Tempo. São três opções, né? São duetos, solos e também grupos. Gente, ele estudou direitinho, faz tudo, tá vendo? Sim, ele aprendeu. Agora, Chapolin, se alguém quiser não acessar a internet, mas responder no próprio questionário, lá também tem o endereço. Basta ele enviar para nós e nós vamos receber aqui na Novo Tempo. Maravilha. E olha só, gente, segundo a Organização das Nações Unidas, dia 16 de novembro, próximo sábado, é o Dia da Tolerância, o Dia Internacional da Tolerância. Eu quero saber, vocês se consideram uma pessoa tolerante? Você é tolerante no trânsito? Você é tolerante com as pessoas que são diferentes de você? Você é tolerante com a religião do outro? Responde pra gente, usa a nossa hashtag, responde no Twitter, arroba PG Conexão e usa a nossa hashtag que é Jogo da Velha Conexão, sem acento, beleza? E por falar em tolerância, eu recebo aqui também o pastor Arioto, já foi apresentado aqui, apresentador do Lições da Bíblia. Bíblia Fácil. Bíblia Fácil, desculpa, pastor. E também o gerente, né, da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. E o Bruno Helmano, que faz parte aqui do Jornalismo Novo Tempo. Prazer estar aqui. Tudo bom, Bruno? Tudo bem? Bruno, fala pra gente o que você faz ali no Jornalismo da Novo Tempo. Eu sou editor executivo do NT Vale, que acabou agora, hoje eu não estive lá pra estar aqui, mas eu trabalho diretamente com o NT Vale, mas com o jornalismo todo, de uma forma geral. É, o Bruno ele não aparece muito nas telas, Chapolin, ele fica ali na produção e tal, ele que define as pautas que vão ali junto com a equipe, né, Bruno? E o NT Vale é coladinho, né, com Conexão, e geralmente sempre, né, o NT Vale é um parceiro nosso, tem divulgado, antes de terminar o NT Vale, sempre divulga as pautas que a gente vai trabalhar hoje no Conexão. Espero que tenham falado, que o chefe de vocês vai estar aqui com a gente hoje, viu? Ah, mas publicidade própria não dá muito certo, né, o que não falaram hoje. Agora, Chapolin, vocês consideram uma pessoa tolerante? Você veio pedalando hoje de casa, né? Eu vim pedalando, Luciana, e é incrível, deu tudo certo. Deu tudo certo, né, o motorista foi tolerante com você na estrada? Não, hoje não, mas geralmente acontece, viu? Não é difícil ver gente intolerante no trânsito, principalmente, né, independente da cidade. Aqui em Jacareí não é uma cidade tão grande como São Paulo, uma capital, mas mesmo assim a gente vê pessoas intolerantes na rua, né? Infelizmente hoje, principalmente de bicicleta, que você está na velocidade bem mais devagar do que um carro. Não é raro você ver uma pessoa te buzinando ou te fechando, que já aconteceu muitas vezes comigo já. É, mas tem alguns ciclistas também que não colaboram muito, né? Ciclista tem que andar no lugar certo, não é o caso do Chapolin, né? Com certeza, Luciana. Um ciclista consciente. Agora, Bruno, você se considera uma pessoa tolerante? Acho que sim, eu tento exercer isso. Dizem que jornalista e advogado, assim, são duas profissões que a tolerância, ela fica ali, né? Mas você sabe que o exercício da tolerância é um princípio que o jornalismo deveria seguir, né? O jornalismo tem por princípio a tolerância, pelo menos deveria ter, né? Muitas vezes não tem, infelizmente, né? Mas é uma prática que deve ser um fundamento do jornalismo, né? Principalmente o da Novo Tempo, um jornalismo sério e dinâmico, além da notícia. O slogan aí, cara, eu acho demais esse slogan de vocês, viu? Depois eu quero saber quem que inventou. Luciana, só começar aqui participando com os nossos twitteiros, antes que eles desapareçam, se eles não vão deixar a gente, até porque o pessoal falou o seguinte, Luciana... O pessoal já está comentando aí. Olha só, o Marcel Felipe, ele fala assim, Os prêmios são só para descontração, Conexão Jovem não seriam o mesmo sem vocês, eu e você, Luciana, tá vendo? Então, pessoal, não viria se fosse só pelos prêmios, estão vindo pela gente também. Eu quero mandar um abraço para a Lídia Mesquita, que está sempre conectada, Suelane Lima, Bruno Daniel, Flavinha Couto, que está sempre ligada com a gente, e o Marcel Felipe também, Luciana. São os nossos amigos twitteiros. O pessoal está falando aqui que são tolerantes, viu? Já respondendo a sua pergunta no início do programa. Tá ok, então, quem respondeu aqui foi o... Nossa, eu atualizei aqui, será que eu... Ó, a Flavinha está falando que ela é tolerante, respeita as diferenças, impossível viver bem sem a tolerância. Para você conviver bem, né, num ambiente social, você precisa ser uma pessoa tolerante, né? Sim, até alguém disse que a principal virtude da vida social é a tolerância, né? Então, para nós convivermos bem com todos, nós temos que ser tolerantes, porque somos pessoas diferentes, criadas em ambientes diferentes, com culturas diferentes, então a tolerância é um ingrediente indispensável à boa convivência. Certo. A intolerância é a origem de muitos males, né? Religiosos, no trânsito, como estava sendo falado, essa guerra entre ciclistas, motoristas, também os motociclistas e etc. Então, a intolerância é a raiz de muitos males, né? Não de todos, mas de muitos. E quando a gente fala em religião e a questão científica, meio acadêmico, a intolerância, ela sempre permeia essas três esferas, né? Essas três situações. E na semana passada, nós tivemos uma situação assim, envolvendo o criacionismo e o evolucionismo no meio acadêmico, não é isso, Bruno? Inclusive, o NT Vale, ele veiculou uma matéria falando sobre esse assunto, que aconteceu na semana passada. Traz para quem está conectado com a gente hoje, que não teve a oportunidade de acompanhar no NT Vale, o que aconteceu na semana passada. É, o que aconteceu, na verdade, foi que em outubro, no meio de outubro, dia 17, teria um fórum na Unicamp, que se chamava Fórum de Filosofia e Ciência das Origens. E esse fórum abordaria muito sobre o criacionismo. E teriam muitos criacionistas, na verdade, eram cinco palestrantes, todos criacionistas, não teria, nesse caso, nenhum evolucionista. E aí, o que causou foi um debate dentro da própria Unicamp, quando alguns professores que acreditam na teoria da evolução, que seguem a teoria da evolução, eles não eram de acordo, eles achavam que a Unicamp não deveria dar um apoio institucional a esse fórum que abordaria sobre o criacionismo, porque eles falam que o criacionismo não é ciência. E aí, o que a gente fez, o que o jornalismo da Novo Tempo fez, foi escutar os dois lados. A gente escutou o Rodrigo Silva, que é apresentador aqui do Evidências e que seria um dos palestrantes desse fórum. E escutamos um professor que foi contra e que fez um pedido formal para a Unicamp retirar o apoio institucional do fórum. No final das contas, a Unicamp cancelou o fórum. A Unicamp decidiu não promover, não fazer nada e tirou todo o espaço. E aí, o debate que se gerou não é nem sobre uma coisa estar certa ou outra estar errada, mas se o criacionismo deve ou não ter espaço... No meio acadêmico. No meio acadêmico, dentro de uma universidade especialmente pública, como é a Unicamp. E foi daí que veio a polêmica. Tanto que nessa semana, hoje, está acontecendo, aconteceu na Universidade Federal de Alfenas, um fórum... Em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, um fórum exatamente com esse tema, sobre o criacionismo, sobre as origens, na verdade. Pouco se fala, na verdade, sobre o criacionismo, mas das origens, onde o próprio Rodrigo esteve, onde o Naor Neves, também muito conhecido, esteve. E os dois seriam palestrantes na Unicamp. Então, os dois estiveram em um fórum em uma universidade federal hoje. Mas na Unicamp, eles não tiveram essa oportunidade, porque o fórum lá foi cancelado. E nós vamos acompanhar agora, então, Bruno, a fala do Rodrigo Silva, criacionista, e do outro acadêmico também, evolucionista, que iriam estar nesse fórum, né? Na Unicamp. Confira. Eu acho que o que perturba muito os cientistas, em relação ao criacionismo, é o que nós chamamos de pseudociência. Quer dizer, criar todo um modelo com roupagem de ciência, mas que não está baseado na prática científica. Então, a ciência estabeleceu uma série de procedimentos para validar os seus resultados. Por exemplo, o que nós usamos muito é a publicação dos resultados em periódicos científicos. Sempre que a gente tem um resultado científico, nós submetemos ele para publicação em revistas, em periódicos especializados, alguns de muito prestígio, e esses trabalhos vão ser lidos por outros cientistas, que nós chamamos de revisão por pares. Normalmente, três pessoas precisam aprovar para dizer, não, isso é relevante, deve ser publicado. Os artigos criacionistas nunca foram publicados em revistas científicas, passando por esse mecanismo. Então, isso faz com que, para nós cientistas, isso pareça que não é ciência. Então, a atitude dos cientistas em relação a esse fórum que ia acontecer foi essa. Mas isso aí não é ciência. Por que está sendo colocado na Unicamp? Por que está sendo trazido para a universidade? Então, eu tenho todo o respeito pela religião das pessoas. Eu brinco que eu aboate que o meu bisavô era rabino. Quer dizer, está no meu DNA isso. Mas eu acho que é preciso saber separar o que é ciência do que é religião. E eu acho que o grande erro do movimento Criacionismo, inclusive desse fórum na Unicamp, era tentar validar o criacionismo como se ele fosse ciência. E é por isso que a gente não quer. Eu posso te dar um exemplo muito bom. Se alguém fosse propor um fórum para expor astrologia aqui na Unicamp, todo mundo ia recusar isso de cara. Por quê? Para nós, a astrologia não é ciência. A astrologia é uma coisa meio sobrenatural, uma mistura que tenta atribuir à posição dos astros o comportamento das pessoas. O Criacionismo está claro que não é a mesma coisa, mas tem uma prática semelhante. Ele parte das Sagradas Escrituras e tenta, a partir das Sagradas Escrituras, descrever o universo. Isso seria muito reconfortante para alguns religiosos. A grande maioria dos religiosos que eu conheço, eu conheço vários, não são criacionistas. Eles sabem que o plano espiritual é um plano espiritual e a realidade, a ciência, é outra. Os criacionistas deveriam ser respeitados, mas os evolucionistas também devem ser respeitados. Eu sou tremendamente contra argumentos ad hominem, como a gente diz em filosofia, ou seja, argumentos que ao invés de discutir a ideia, atacam a pessoa que está defendendo a ideia. E dos dois lados temos maus exemplos, eu devo confessar isto. Há muitos religiosos também que falam do evolucionista com desdém, que tratam o ateu como se ele fosse um leproso, um estuprador de menores, um homem que bate na mulher. Não, há ateus que tinham uma disposição para a fraternidade tremenda, por exemplo, Betinho. Betinho era ateu e foi um dos maiores sociólogos do Brasil, inclusive nas atividades de assistência social. Eu chego a dizer que Betinho podia até não acreditar em Deus, mas o seu amor pelo próximo era tão grande que eu digo que Deus acreditava no Betinho. Então eu não posso atacar como mau caráter, duvidar da idoneidade moral de uma pessoa apenas porque ele não acredita em Deus. Eu não sou juiz de ninguém. A própria Bíblia falou para não julgarmos. Nesse aspecto, então, os criacionistas não têm o direito de atacar o evolucionista ou responder a ofensa contra ofensa. De igual modo, eu gostaria que os evolucionistas também nos respeitassem, também entendessem que nós temos a nossa capacidade intelectual acadêmica e isto, infelizmente, não está acontecendo. Mesmo correndo o risco de ser chamado de anacronista, eu diria que nós estamos vivendo de novo a era medieval. Naquela época, a igreja, a instituição eclesiástica, acabava ditando as regras do saber. Se você discordava da igreja, você estava fora, estava queimado, era um herege. Hoje, a igreja foi substituída por essa nova ciência neo-ateísta, um setor da ciência neo-ateu que quer manipular as rédeas e quer ditar os dados, as regras, e dizer que você só pode ser considerado acadêmico, cientista, se andar com a cartilha deles. No passado, você seria um herege, hoje, você é um desqualificado. Na verdade, o processo não mudou muito, mas em ambas as situações, medieval e atual, ela é lamentável. Bruno, você que produziu essa entrevista e o professor Leandro, que participou com a gente, juntamente com o pastor, com o doutor Rodrigo também, eles atenderam a equipe da TV Novo Tempo com satisfação, muito bem, para conceder a entrevista. É, exatamente, acho que esse é um ponto que a gente tinha que falar, porque no começo a gente falou um pouco de intolerância, de conflito, e aí entrou, só para deixar claro, o professor Leandro Tesler sabia que ao Novo Tempo era uma emissora confessional, a gente deixou claro para ele desde o começo, e mesmo assim ele aceitou falar para a gente numa boa. É claro que para respeitar ao máximo também a palavra dele, eu até conversei com ele e falei, olha, eu vou colocar a sua palavra na íntegra, para você não achar que a gente vai manipular, que a gente vai editar. E, inclusive, nessa pergunta, para não parecer que são assuntos diferentes, porque a resposta dos dois são diferentes, mas eu fiz a mesma pergunta para os dois e a resposta foi essa. Eu perguntei se deve haver mais respeito de um lado para com o outro, se deve haver mais respeito dos... Mais tolerância. Mais tolerância, exatamente. Foi a mesma pergunta e aí essa é a resposta de cada um deles. Mas o professor Leandro foi extremamente tolerante e aberto a essa entrevista, inclusive sabendo no contexto em que ela estaria inserida. E como lidar, passou, nessa questão de tolerância relacionada à ciência e à religiosidade? Eu acho que esses dois são dois pressupostos, né? Tanto a teoria criacionista quanto a evolucionista, elas recebem esse nome, são teorias. Por que são teorias? Porque não podem ser fabricadas em laboratório. Assim como os criacionistas não podem reproduzir a semana da criação em laboratório, os evolucionistas não podem reproduzir o que eles chamam de Big Bang. Então as duas são teorias. Eu acho que ser tolerante nesse aspecto é dar a todo ser humano, a todo aquele estudante, a possibilidade de ter as duas visões e ele fazer a sua escolha. Porque nós somos seres morais livres para escolher. Então o que eu não posso fazer é apresentar um lado da moeda e esperar que a pessoa ache que isso tudo é a verdade. Então eu tenho que apresentar os dois lados da moeda e, claro, argumentar para este ou para aquele, dependendo da minha visão de mundo. E a tolerância é justamente aceitar que o outro, o próximo, tenha outra visão diferente. E por que eu estava falando que o jornalismo é uma prática na tolerância? Eu sou adventista do sétimo dia, sou jornalista, é claro, mas quando eu fui fazer a entrevista, é claro que eu discordava do que o professor Leandro estava falando em muitos pontos. Mas essa é uma visão minha. Como jornalista, eu não podia colocar isso para ele ali naquele momento. O que eu tinha que fazer era respeitar a visão dele sobre aquele assunto e veicular. E é justamente essa prática, dessa ética jornalística, que eu estava falando que é o princípio do jornalismo, que eu acho que serve para o cotidiano, para a sociedade, no sentido de você aceitar que o outro tem outra visão. Agora, como trazer, por exemplo, é uma linha que chega a ser tênue, quando você traz isso para o seu dia a dia, para a sua convivência, da tolerância e da conivência. Você partilha de um outro princípio e outros valores, mas você convive com pessoas que são diferentes. Qual é o ponto de você ser tolerante e você não ser conivente com a situação? Trazendo para a questão da cosmovisão, a questão espiritual. Bom, se você partir para a visão espiritual, para uma cosmovisão bíblica, para nós cristãos, a base verdade é a Bíblia. E aqui está o primeiro... Tem que separar, você me falou uma coisa interessante, separar o indivíduo do comportamento. Do comportamento. Então, aqui está a primeira questão. A Bíblia ensina claramente que nós, seres humanos, somos todos iguais. Então, eu tenho que aceitar qualquer ser humano, independente da diferença que ele tenha, de cor, idade, cultura. Eu tenho que aceitar qualquer ser humano. Eu tenho que ser tolerante com qualquer pessoa, porque todos nós somos falhos. Ninguém é perfeito nesse mundo. Então, eu tenho que ser tolerante. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho que ser tolerante com o meu próximo, com qualquer semelhante, eu não tenho a obrigação de assimilar o conceito que ele tem sobre a vida. Então, se eu tenho um semelhante que pensa diferente de mim, a cosmovisão é diferente da minha, não quer dizer que eu tenho que aceitar esse pensamento. Eu tenho que estudar, conhecer cada vez mais, para estabelecer o meu postulado em cima de algo que seja mais sólido. Nós todos somos produtos de uma cultura. Agora, eu posso crescer no meio de uma cultura que seja uma cultura agnóstica ou ateia. Mas vamos supor que um dia eu tenha uma experiência com Deus. É claro que isso vai chocar com a cultura onde eu cresci. Então, a cultura, ela influencia-nos na visão de mundo que nós temos. E os cristãos, eles têm que cuidar para que a cultura não substitua os valores que a Bíblia apresenta. E elas sempre estarão em choque. Sempre, muitas vezes, estarão em choque. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte. Eu permito na minha cultura tudo aquilo que a Bíblia não vê problema. Agora, tudo que é cultural, mas se choca com o ensinamento bíblico, eu vou ter mais cuidado em lidar com essas coisas. Paulinho, como é que estão os nossos internautas? Senhora, muita gente participando, inclusive falando a respeito disso, de que tem muita gente aqui que não se considera intolerante, né? Mas, às vezes, na vida prática não é tão fácil assim. A gente, às vezes, a gente é intolerante sem perceber. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Peroni Caspe. Tiquim Peroni, não sei o nome desse cara, não. Mas aqui, é Tiquim Peroni, cara. Deve ser alguma junção aí de duas pessoas. Mas a pergunta é o seguinte. Como que a gente pode ser tolerante quando a gente percebe que uma pessoa está errada, numa situação qualquer da vida, e ainda quer levar pessoas, de repente, a pensar igual ela está pensando? Dependente da situação, em qualquer situação, ou no trânsito, ou em casa, você com relação com a sua esposa, com seus familiares e amigos, mas numa situação que você percebe que a pessoa está errada e você tem que ser tolerante com isso, como que é essa questão? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente saber... Como pelo menos agir, de repente, né? Sim, eu acho que o primeiro ponto é a gente saber separar muito bem o ser humano como pessoa, o valor que ele tem, de um comportamento que ele está naquele momento assumindo, de uma postura que ele assume. Quando eu sei separar as coisas, eu sou tolerante em aceitar qualquer pessoa que é diferente de mim, assim como eu espero que outros me aceitem, eu sendo diferente delas. Agora, se tem um comportamento que choca com os princípios que eu tenho, a melhor maneira é procurar, com base na Bíblia, mostrar para essa pessoa os valores que eu tenho. A pessoa, se ela se pauta pela Bíblia, ela vai comparar os valores. Se ela não se pauta na Bíblia, se torna mais difícil, porque a verdade aí deixa de ser absoluta. Mas até quando você deve ser tolerante? Existe uma barreira? Eu acho que a analogia melhor que a gente pode usar é a própria ciência. Um corpo estranho no organismo, ele é permitido até que ele não traga prejuízo. Quando qualquer corpo estranho traz um prejuízo ao organismo, ele se defende naturalmente. Então, ele tolera certas coisas enquanto que não há prejuízo. Então, eu posso tolerar uma convivência, uma visão, desde que não haja prejuízo? O que seria o prejuízo? Seria essa pessoa tentar inculcar em mim ou tentar me mudar para ser igual a ela, mesmo eu tendo os meus valores. Então, deveria ser mais cuidadoso e aí sim ter uma linha muito clara, divisória, para não ser ultrapassado nessa ideia. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, existem alguns países no mundo onde há a prática da poligamia. Isso é um aspecto cultural. Mas se alguém tenta me convencer de que eu devo praticar isso, e isso fere frontalmente o princípio da Bíblia, que na visão divina da Bíblia é uma união monogâmica, um homem e uma mulher, eu não vou aceitar hipótese nenhuma disso aí. Então, há aspectos religiosos que nos levam à intolerância. Eu respeito quem é o polígamo, mas eu não pratico a poligamia. Então, eu acho que a melhor coisa é eu cuidar da minha cosmovisão, eu saber o que eu creio e ter base naquilo que creio. Por que eu creio assim? Então, acho que essa é a pergunta que todos nós temos que responder. E você, Bruno, como trazer essa tolerância para o nosso dia a dia? A gente tem a tendência de exigir que as pessoas sejam tolerantes com a gente, mas como trazer essa realidade para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, no trânsito, como trazer isso de fato? Eu acho que o pastor foi pontual no que ele falou, que a tolerância vai até o limite daquilo que é seu princípio. Se você deve, a gente tem que praticar o máximo possível a tolerância, o respeito ao próximo, mas isso também não pode nos fazer mudar, isso não pode tirar os nossos princípios, porque tem que haver tolerância, tem que haver respeito do outro também. Aí nesse, o Chapolin estava falando, quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, como que você deve ser tolerante? Você tem que colocar a tua visão daquilo também, eu imagino, para quem está sendo influenciado pelo lado errado, ter pelo menos a opção, porque, e aí, ela vai saber assimilar, e aí tem que haver o respeito também ao que essa pessoa assimilar, ao que o influenciado assimilar, mas acho que é essa linha, o princípio e a tolerância. A tolerância é meio que a linha divisória, então, entre o seu espaço, a sua ética, e a ética e o direito do outro, então? Sim, eu acho que eu tenho que respeitar o próximo, temos que respeitar, temos que amar. Agora, eu não posso permitir que um comportamento de uma outra pessoa altere isso em mim. Deixa eu ler um texto, porque a Bíblia fala esse assunto também. Aqui em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim, Então, essa palavra suportando, às vezes, ela é traduzida como tolerando, em algumas versões da Bíblia. Então, eu tenho que tolerar o meu próximo em amor. Eu tenho que amar e respeitá-lo, e procurar, de todas as formas, a boa convivência. Então, eu acho que esse é o conselho da Bíblia para nós. Agora, um exemplo bem prático para terminar. Eu estou numa sala onde uma pessoa fuma. Se eu ficar, eu sou um fumante passivo. Eu tenho que sair da sala. Então, há coisas que eu não posso aceitar, porque o prejuízo será meu. Então, isso tem a ver com cosmovisão. Mas eu não posso censurar a pessoa porque ela fuma. Eu tenho que respeitá-la como indivíduo, mesmo não aprovando a sua atitude. Ok, então. Passou muito obrigada, viu? O importante que essa sala for liberada para fumantes. Se for a sala de fumantes, aí eu estou na sala errada, né? Passou muito obrigada, viu? Quando é que vai ao ar o Bíblia Fácil? Fala para o que está em casa. Bíblia Fácil, Daniel, começou já, e sábado, duas da tarde, é o inédito. Tá, ok, então. Bruno, muito obrigada, viu? E amanhã tem mais em intervalo aqui, né? Segunda, quinta, sábado à noite também. Tá, ok. Gente, muito obrigada. Amanhã tem mais Conexão Jovem ao vivo, às 7h30 da noite. Eu te aguardo aqui na TV Novo Tempo. Tá, Paulinha? Eu te tolero, viu? Pois é, eu também tenho que tolerar, viu, Luciana? Amanhã a gente se ama. Até amanhã, galera. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri